qual é a rapaziada vamos fazer mais um vídeo agora com formato diferente que mostrando mais em destaque as peças realmente vão começar pela conjunto bem básica as mesmas que já tinha feito antes não me engano carambete bainha padrão aqui tem um pedaço de couro de porco o resto da bainha em couro de búfalo a carambete versão stonewashed não sei se eu cheguei a gravar com a outra que eu tinha feito mas é o mesmo estilo essa aqui agora esta leva de faca agora tem uma novidade que é a minha moedinha aqui da minha marca moedinha cabo composto de embuia com marfim espaçador aqui numa sobrinha de madeira estabilizada azul que tinha azul com verde mesclado o canabete stonewashed que o falso fio zerado a próxima agora a próxima é duas igual então vou mostrar só uma que é uma skinner edc skinner colhadeira edc o que preferir utilitaria zinha pra andar na cintura mesma coisa essa aqui é a diferença que eu fiz o couro de porco em toda a traseira acho que ficou até mais interessante assim do que botar só um pedacinho e aqui na frente couro de búfalo fielzinho aqui com a snake knot que é o nome né desse tipo de amarração uma rolinha aqui com o eme e aqui aquela parecida com as outras minha marca stonewashed stonewashed que é a minha moda agora beleza ficou bem bonitinha a madeira é igual a juvira também tem a moedinha 6 pinos de inox padrão quase sempre mesmo né então encaixa bem na mão tem um cantinho poder dele né pessoal é isso aí a outra é duas iguais praticamente são para donos diferente mas são duas da mesma o destaque do vídeo na verdade essa aqui agora bainha tradicional ali mesma coisa passador só que agora tem um para aprender a faca porque uma faca mais voltada para campo imagino que o dono vai usar para campo com uma baita de uma faca o cabo nem patamon estabilizado a mesma coisa modinha passador de fiel oculto aqui aqui tem uma runa com r que o nome do dono é ricardo aí botei umas caveirinha aqui para dar um chamariz a mais na peça passador vermelho tem 4.75 mm de espessura as outras todas são 13 e meio tá essa aqui é a mais espessa aqui ó fiz o cozinho integrado aqui ficou bem bem legal e ela nada mais é do que o modelo o bkm é o meu modelo que eu desenvolvi ainda quando era iniciante quero levar para frente né só que não a versão de 10 polegada que o dono gostou muito do modelo anterior aquele só que pediu uma maior né então daí eu tive que fazer proporcional né então aqui ficou com quase 6 não me engano ficou com 5.9 ou 5.8 uma coisa assim na parte mais larga o acabamento stonewash aqui não consegui marcar muito bem porque meu container ali com as pedras não é tão grande então meio que não marcou muito tem que fazer um maior para pegar é mais como a baita de uma faca gostei muito como é que ficou adaptação dela para esse tamanho pegada ficou muito boa a baita faca de campo aí com corte bem agressivo também o pessoal que gosta de ver o papelzinho cortado em então pra isso é isso e até a próxima valeu falou